São formações bem diferentes. Um psicólogo faz uma graduação e ele é habilitado para trabalhar em cima de relações, em cima de problemas que afetam a vida de uma pessoa de uma forma ampla. E o coaching veio bem depois, é uma teoria relativamente nova, onde qualquer pessoa pode fazer um curso de coaching, que é um curso de em torno de 40 horas, e ela vai aplicar algumas técnicas mais específicas. Então, para delimitar bem, eu acho que uma pessoa vai procurar um psicólogo quando alguns problemas estão acontecendo que estão afetando a vida dela. Por exemplo, um problema de relacionamento, um problema pessoal, às vezes uma ansiedade de que está fora do comum, que ela não está conseguindo lidar. Enfim, diversas situações. E o coaching vem mais no sentido de trabalhar pontos específicos, como, por exemplo, eu quero atingir uma meta e não estou conseguindo, eu quero melhorar o meu nível, como no meu caso, que eu acabo trabalhando bastante com carreira, eu quero melhorar o meu nível e o meu desempenho profissional, eu quero abrir um negócio. Então, ele é bastante pontual. Inclusive, as sessões, por exemplo, de coaching, ela tem um tempo para iniciar e um tempo para acabar. As sessões de terapia com a psicologia, elas vão de acordo com o ritmo do cliente ou da pessoa que está fazendo, porque ele trabalha um pouco mais profundamente do que o coaching. O coaching, então, vai trabalhar com algumas metas mais rápidas, enquanto a terapia vai desenvolver a pessoa mais profundamente. Um exemplo bem claro disso. Quando você consegue, você quer fazer alguma mudança, mas tem alguma coisa te prendendo. Então, o que me preocupa hoje um pouco é que o coaching vai trabalhar alguns pontos que, se não for bem trabalhado, por exemplo, com uma terapia, isso pode não vir a se sustentar. Por exemplo, como uma dieta, que você vai lá e faz uma série de ações rapidamente e depois você acaba, por alguma situação maior, você acaba não sustentando essa mudança. Até eu, quando fui procurar o curso para fazer, fiquei bem desconfiada no início, porque era vendido de uma forma, ou até vendido de uma forma que, assim, no estalar de dedos você consegue fazer mudanças gigantescas. É claro que sim, é uma metodologia que ajuda muito a acelerar algumas ações, porque, no fundo, as pessoas precisam, às vezes, de um empurrãozinho. Só que, eu diria que ela sozinha pode deixar de resolver algumas situações que uma terapia ajudaria a desenvolver e que isso se sustentaria, na verdade, se sustentará por mais tempo. A pessoa que vai procurar um profissional, ela tem que analisar a carreira, o background desse profissional que ela está procurando. Existem, por exemplo, eu sou formada em psicologia e tenho a formação também em coaching em toda uma bagagem de vivência com pessoas. Então, existem coaches muito bons e existem psicólogos muito bons e, ao contrário, também existem nas duas profissões. Eu acho que isso é um... Por que isso pode acontecer? Porque, por ser uma formação que ainda não está muito regulamentada, realmente, qualquer pessoa pode fazer, entende? Então, claro, qualquer pessoa pode entrar em um curso de psicologia, mas eu acho que o que acaba filtrando é o próprio mercado e o resultado que esse profissional alcança com as pessoas. É claro que, assim, se você, por exemplo, vai procurar um médico e você quer resolver uma determinada especialidade, você vai procurar uma pessoa que tem uma bagagem naquilo. Então, por isso que eu acho que as pessoas têm que ter um cuidado e analisar bem o profissional que elas estão contratando para entender até se esse profissional está preparado para dar conta das demandas dela. Você tem que aprender a gerenciar o seu estresse, aprender a gerenciar o seu tempo, as emoções. Tudo isso a gente trabalha. Eu, por exemplo, trabalho nas sessões. Então, isso torna realmente a vida um pouco mais leve. E aí, com isso, você toma melhores decisões, a sua vida, você cuida melhor das pessoas que estão próximas de você, você se cuida melhor, na verdade. Então, torna a sua jornada, que a vida é nada mais é do que uma jornada, mas torna a sua jornada muito mais deliciosa, com muito mais vontade de viver.